Música Telespetadores da RTP1, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Estádio do Futebol Clube de Vizela. Este o palco do jogo entre as seleções femininas de Portugal e da Bélgica. Ambas procuram o sonho de, pela primeira vez, marcar presença no Mundial de Futebol. Portugal e Bélgica disputam aqui o play-off de acesso, uma primeira ronda deste play-off de acesso a esse Mundial que se realiza no próximo ano, em 2023. Portugal, 27º do ranking, a Bélgica, 19ª e mais à frente falaremos da importância que pode ter nas contas finais deste play-off, precisamente esse ranking, neste caso, destas duas seleções. Antes de partirmos para uma primeira análise daquilo que pode ser o jogo entre Portugal e Bélgica com o comentador RTP Rui Malheiro, vou até lá abaixo, até bem perto da relva, ao repórter RTP André Castro Ribeiro. André, muito boa tarde, com essas primeiras impressões, junto ao relevado para este Portugal-Bélgica. Boa tarde, não podemos falar em casa cheia, mas ainda assim não será por falta de apoio das muitas centenas de portugueses que aqui vieram para prestar esse apoio, dar esse apoio à seleção nacional portuguesa, que é obrigada a vencer neste jogo de mata-mata, primeiro vencer a Bélgica neste primeiro play-off da zona de qualificação europeia, para depois então, na terça-feira, medir forças com a Islândia e conseguir pela primeira vez marcar presença numa fase final, num campeonato do mundo. Já vemos nos ecrãs algumas das jogadoras que compõem o onze inicial, escolhido por Francisco Neto, selecionador nacional português, com Patrícia Moraes, Joana Marchão, André Norton, Ana Borges, Jéssica Silva, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Dolores Silva, Carol Costa, Diana Silva e Diana Gomes, por ordenadas, neste caso, numericamente, as onze escolhidas por Francisco Neto para começar este jogo aqui em Vizela, frente a uma forte seleção da Bélgica, que apresenta Niki Evrard, Davina Filtens, Elavan Kerkhovan, Tessa Boulert, Yadis Kaiman, Helena Donte, Laura de Nive, Sarikis, Julie Bismans, Laura de Luz e também Cassandra Missipo. Tempo agora para um minuto de silêncio em memória das vítimas que faleceram no recente jogo da Indonésia. Aliás, primeiros hinos, primeiro minuto da Bélgica. A Bélgica. Depois do hino da Bélgica, é a vez do hino de Portugal ser ouvido aqui em Vizela. Vamos cantar o hino nacional de Portugal! Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, Levantai o hino nacional de Portugal! Levantai os juros, os planos 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 de Portugal! A portuguesa ouvida em Vizela para este Portugal-Bélgica. É o primeiro jogo no caminho de Portugal neste play-off de acesso ao Mundial do próximo ano que se vai realizar na Austrália e na Nova Zelândia. Recuperamos aqui os 11 iniciais. Enquanto isso, lançamos o comentador RTP, Rui Malheiro. Rui, muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Com que expectativas é que Portugal, no caso concreto, chegue a este jogo frente à Bélgica num jogo que já muitos apelidaram e passou-se a apelidar a partir de meia da altura de mata-mata, não é? Sem dúvida nenhuma e cumprimentos a todos. É verdade que é um jogo que Portugal encara com todo o otimismo, no entanto, sabendo que tem pela frente uma seleção fortíssima e tal como o Francisco Neto disse na conferência de imprensa de ontem, uma equipa que não só é capaz de criar desequilíbrios em ataque posicional, como também ser uma equipa muito perigosa a explorar contra-ataques. Será uma muralha muito difícil para Portugal ultrapassar, para estar presente na final ou semifinal da próxima terça-feira em fase de ferreira diante da Islândia, mas sobretudo também olhar para uma seleção portuguesa que se vai apresentar à partida no seu habitual estrutura em 4-4-2 em Luzango, com Andréa Norten a surgir como vértice ofensivo, porque Kika Nazaré está no banco. Felizmente para Portugal, por isso, estava em dúvida a sua utilização, porque recupera de ilusão, enquanto a Bélgica deverá surgir numa estrutura em 4-4-2 clássico, porque é assim que normalmente joga. Sublinhar um aspecto interessante, porque pode ser um fator de desequilíbrio nesta partida. Dos últimos 11 golos fritos por Portugal, 8 surgiram na sequência de bolas paradas laterais. Nos últimos 12 golos fritos pela Bélgica, 8 surgiram na sequência de bolas paradas laterais. Portanto, são dois pontos em que as equipas sentem dificuldades e isto não é definitivamente uma questão de estaturas. Até porque a seleção Bélgica tem jogadoras muito fortes sobre esse ponto de vista. É sobretudo uma questão da forma como as equipas defendem esse tipo de lances. No entanto, acredito que Portugal e Bélgica queiram repartir o domínio neste jogo e que a seleção portuguesa se mantenha fiel ao seu ADN. Ou seja, uma equipa que vai querer ser impositiva, vai querer ter bola, vai querer se instalar com bola dentro do meio campo ofensivo. Enquanto uma seleção Bélgica que também gosta de ter bola, mas que também saberá, diria que, oscilar consoante a dança do jogo. Ou seja, também ser capaz de baixar o coloco e sair para contra-ataque. Uma nota importante, a seleção Bélgica opta por duas médias mais de contenção, Missipo e Pismant, o que implica que a número 10, Justine Baden-Veyer, um dos nomes mais difíceis de pronunciar na equipa Bélgica, fique no banco. Juntamente com De Keane, outro elemento que é de preponderância vital nesta seleção da Bélgica, e recordar-te que nos dois últimos jogos feitos em Portugal, que a Bélgica venceu, foi ela que partiu os gols da seleção Bélgica. Para cumprirmos um momento de silêncio em memória das vítimas dos trânsitos. O juiz que vai arbitrar o encontro, juntamente com os assistentes Marina Striletska e Svitlana Grusko. Recordo que este jogo terá a VAR, numa altura em que se vai então respeitar esse minuto de silêncio em memória das pessoas que faleceram nesse incidente no estádio na Indonésia. Cumprido esse minuto de silêncio, tudo pronto para o arranque de jogo em Vizela. É a nona vez que Portugal e Bélgica se defrontam, a última vez que tal aconteceu foi em 2020, na altura no Algarve Cup, então com uma vitória belga por 2-1. E a posse de bola será para... a primeira posse de bola do jogo será para a formação da Bélgica. Não, será para Portugal. Estava lá uma jogadora belga, mas acabou por deixar a bola. Para a formação portuguesa que tem a primeira posse de bola. Anda Borges. Deixar ali já para a dupla de centrais, Anda Borges, que hoje, diga-se, cumpre já um momento importante na carreira. Jogo 150 da jogadora do Sporting pela Seleção Nacional. E Marcos, só confirmar, a Seleção Portuguesa no seu 4-4-2 em Luzango. Dolor Silva como vértice mais defensivo. Fátima Pinto, interior-direita. Tatiana Pinto, interior-esquerda. E Andréia Norten a surgir móvel no apoio. A Jéssica Silva, que surge a partir da direita, no centro-direita. E Diana Silva, no centro-esquerda. Do lado da Bélgica, tal como avançamos e contrariando as indicações da UEFA, a Seleção Belga a apresentar-se no 4-4-2, chamar a atenção principalmente desta jogadora, que está a receber a bola, Vula Aerte, que é a melhor marcadora de toda a história do futebol belga. Ela que tem 68 golos em 116 jogos, contando já com o 2. Chega ao centésimo, décimo sexto jogo na camisola da Bélgica. E nesta altura defende as cores do futuro na Siddharth, mas foi bicampeã belga nas duas últimas épocas pelo Anderlec, marcando 81 golos e fazendo 51 assistências, que são números absolutamente notáveis. Pós-de-bola para a formação da Bélgica. Daniva com o cara da frente. E a primeira tentativa de chegar à área da formação portuguesa por parte das belgas. Ali uma falta, falta de Ana Borges. Sobre a camisola 11 da formação belga, Caimann. Ana Borges que com a lesão de Catarina Amado no Campeonato de Europa passou de avançada para a lateral direita. Ela que é extremamente polivalente, pode jogar como lateral direita e lateral esquerda. Este é um dos aspectos que Portugal terá que ter atenção. o Rui Malheiro focou precisamente isto, os livros laterais, as bolas laterais. E muita atenção à número 3, Van Kerkhoven, de ponta de lança, que curiosamente era a defesa central no início da cadeira. A Bélgica coloca 5 jogadoras na área portuguesa, mais uma ali na entrada da área, precisamente a Anis Keimann. Olha aí para surgir ali o corte, ainda a tentativa de insistência da Bélgica. Consegue o Dor Silva tirar. A bola ainda na posse da Bélgica. Bem trabalhado agora. O Deleuze. Tantaram cruzamento e agora o válido. Um desentendimento entre a Patrícia Moraes. E a Diana Gomes. A bola ia parar nas mãos da guarda-redes do Sporting de Braga. Supera Portugal. Vátima Pinto. Ainda mais chão a colocar mais na frente. Ela vai sair diretamente pela lateral. Posição para a Bélgica. Um aspecto importante na seleção belga é que, quando está em ataque posicional, em situações como esta, tende a buscar o jogo exterior para chegar às zonas de finalização. À direita, muito importante, Donte, a extremo. E do lado esquerdo, muito importante, a lateral, Filschans, que joga no campeonato italiano ao serviço do Sassuolo, mas que também já representou a Fiorentina. Houve ali, precisamente, o cruzamento de Donte. Depois o corte da equipa portuguesa, na circunstância, por parte de Diana Gomes. E vai lá perder-se pela linha final. Recuperamos aqui. Portugal é não abdicar da construção deste trasmago. Joana Marchão. Dolores. Ganha o Donte para a formação belga. Ganha de novo Portugal. Joana Marchão a tentar ali buscar a velocidade. Atenção que pode ser perigoso este lance para Portugal. Sai o cruzamento, remate ao lado. O cruzamento de Diana Silva e depois, por muito pouco, Jéssica a não conseguir fazer o golo. Excelente movimento, marco de profundidade. Diana Silva a atacar as costas da lateral direita, no espaço entre a lateral direita e a central direita. E depois Jéssica Silva em excelente posição, a não conseguir definir. Portugal muito, muito perto de marcar o primeiro golo nesta partida. Enorme oportunidade para Portugal chegar ao primeiro golo do jogo em Vizela. Não faltam muito. Estamos aqui atrás da baliza da Bélgica e de facto foi por muito pouco que Portugal não chegou ao primeiro golo. Joana Marchão. Após o futebol é para a formação da Bélgica. Curiosamente, após a entrada em jogo, troca de interiores. Tatiana Pinto passou do centro-esquerda para o centro-direita e Fátima Pinto do centro-direita para o centro-esquerdo. Posição de bola longa à procura ali da desmarcação de Kerkhovan. Ficou ali bem no corte. Sem constância a Carol Costa. Ainda as Bélgicas à procura do ataque. Vem ali no corte agora Ana Borges. Terceira linda. Passa mais. Tem um período. Recupera ainda para a seleção portuguesa ali no interior. No miogo terreno mesmo. Mas depois perde a Jessica. De Luz. E agora passa arriscado. Recupera a formação portuguesa. Pode criar perigo. Bem jogado. Vai tentar ali isolar-se. Bem também ali na forma como recuperou a posição defensiva Laura de Luz. Foi dela o erro inicial que deu origem a esta tentativa de contra-ataque. Mas também estava em posição irregular Jessica Silva. E Diana esteve bem a temporizar. A perceber que Jessica Silva estaria em posição irregular. O que se confirmou. Mas a verdade é que a temporização da Diana acabou por ser determinante para que o lance não se perdesse no imediato. Passo longo da Bélgica à procura de chegar à zona ofensiva. Recupera a seleção portuguesa. Já se percebeu que Portugal, como habitualmente acontece aliás, vai tentar explorar muito ali também a profundidade. Sem dúvida. É um dos pontos fortes da seleção portuguesa, Marco. E uma das debilidades, principalmente neste espaço, entre a defesa central-direita, a Kiz, e a lateral-direita de Luz. Já percebemos claramente que tanto Jessica Silva como também a Diana Silva já ali caíram várias vezes. E já trocaram de posição também. Muita mobilidade na equipa portuguesa. De Luz. Vai jogar bem com o Donte. Vai tentar a cruzamento. Consegue com o nosso grupo de poste. E o corte de Ana Borges. Ainda perigo ali. Mas consegue dominar a Ana Borges. Tirar a bola daquela zona mais sensível. Falta tentava sair para uma zona mais adiantada do terreno de Ana Silva. A sofrer falta. Empurrou nas costas de Filtians. Livro para Portugal. Estamos com os sete minutos e meio em Vizela. Recordo que este é o primeiro de, esperamos todos, obviamente, dois encontros da Seleção Nacional Feminina no caminho para o Mundial. Portugal tem de ganhar hoje. Hoje ficará decidido. Se não for nos 90 minutos, haverá prolongamento e depois grandes penalidades, se tal for necessário. E a equipa que hoje vencer vai jogar frente à Islândia. E depois vencendo esse jogo com a Islândia, mesmo assim, Portugal terá algumas hipóteses de se qualificar nessa altura para a fase final. Mas entrarão aqui os tais coeficientes, o tal ranking de seleções, Rui, que pode provocar até que Portugal, por exemplo, ganhe os dois jogos e, mesmo assim, tenha que disputar um play-off, um terceiro play-off intercontinental. Verdade, daí a dúvida é se este jogo é uma meia-final ou uns quartos-final para apuramento para o Campeonato do Mundo. Obviamente que o mais importante é ganhar hoje, estarmos na final de Passos de Ferreira na terça-feira e depois fazer essas contas sabendo que, para isso acontecer, a Suíça terá que ser surpreendida ou por Gales ou pela Bósnia, que hoje se digladiam pelo lugar nessa final que será disputada diante da Suíça. Isto porque Gales ocupa o lugar 30 do ranking, a Bósnia o lugar 63, Portugal tem melhor ranking que qualquer uma destas seleções, mas não tem melhor ranking com mais nenhuma das outras quatro que ainda estão em competição, a Escócia, a Áustria, a República de Irlanda e a Suíça. Ou seja, para Portugal, depois de vencer a Islândia, poder ter acesso ao Mundial, isso teria que acontecer que no outro jogo que se vai realizar, nesse jogo final, nesse segundo play-off, fosse ou o Gales ou a Bósnia a ganharem esse jogo, para Portugal ter acesso direto ao Mundial. Se tal não acontecer, Portugal terá que, lá mais para a frente, jogar um play-off intercontinental. Mais à frente, o Rui também irá detalhar essa constituição do play-off intercontinental, mas aí com Portugal, provavelmente, se lá chegar com boas hipóteses, porque terá, em teoria, o melhor ranking das equipas que estarão nesse play-off. E vamos a um pontapé, pode ser uma arma importante da seleção portuguesa. A Bélgica, por norma, defende com uma defesa com predominância pelo individual. Veremos se manterá neste jogo dentro de Portugal. Tudo aponta nesse sentido, mas, entretanto, ainda estamos aqui à espera que uma jogadora da seleção nacional, creio que a capitã do Ouro Silva, seja atendida pela equipa médica nacional. Já está a equipa médica do local. No relevado, vamos ver se recupera a capitã da seleção nacional. Nesta bola parada ofensiva, muita atenção aos movimentos das duas defesas centrais, Diana Gomes e Carol Costa, são, por norma, muito importantes na conquista da primeira bola e até em algumas circunstâncias também da segunda bola. E também as movimentações que quer Diana Silva, quer a Jéssica Silva, poderão fazer dentro de base. Dolores Silva está recuperada, mas, ainda assim, Portugal vai atacar este pontapé de canto com menos humoridade. Portugal coloca cinco jogadoras na área da Bélgica. Cá estão as referências individuais das jogadoras belgas. O pontapé de canto ali bem puxado ao segundo poste e também à linha de golo, mas conseguiu ainda chegar à bola, mas já com esta fora das quatro linhas, Carol Costa. A busca era, claramente, pelo jogo aéreo da Carol Costa ao segundo poste, mas o cruzamento acabou por ser demasiado longo. Mas um lance bem gizado pela seleção portuguesa, claramente a tentar desmontar as tais marcações individuais da seleção belga neste tipo de lance. Já começou a capitã de Portugal, Dolores Silva. Para atacar a Bélgica, mas Portugal bem. Até há um momento a não deixar que a seleção da Bélgica se aproxime com muito perigo da baliza defendida por Patrícia Moraes. Joana Marchão. Percebes perfeitamente que Portugal estudou muito bem o adversário e está, claramente, também a tapar o jogo exterior e as possibilidades que a equipa belga pode ter nesse sentido. Boa combinação. Fátima Pinto a jogar ali com Andréa Norten, a bola a chegar até Ana Borges, sai o cruzamento para o capseamento para a defesa de Nicky Ebrard. O capseamento pareceu o que foi de Andréa Norten. Agora passe completamente errado. Diretamente para fora de Laura Deleuze. Ela que é a jogadora do Anderlecht. E nunca quis jogar fora da Bélgica, à semelhança da defesa e sua colega de equipa do Anderlecht na seleção belga, a de Nip. 12 minutos e meio. Ainda não há golos em Vizela, neste Portugal-Bélgica. Joana Marchão. Baixado para Andréa Norten. Colocar mais ali na direita para Ana Borges. 150 de Ana Borges. Andréa Norten. Bem ali a simular. Vai procurar aqui o lado esquerdo. Joana Marchão. Ótima circulação entre os jogadores. Portugal, através de associações curtas, a tentar entrar no bloco da seleção belga. Muito forte agora ali. Colocar o coro com o Van Kerkhoven. Ganhar ali o lance sobre... Agora é muito brilho. Agora pode isolar-se, pode ir para o golo. Excelente. Agora Patrícia Moraes a perceber, a ler bem o jogo, a subir uns bons metros até quase à marca de grande qualidade para tentar diminuir o ângulo e conseguiu. Patrícia Moraes, bela defesa da guarda-redes portuguesa. Golerte acabou por ser precipitada no momento do remate, mas aqui um deslize de Diana Gomes. Muito bem aproveitado pela avançada belga e depois no 1 contra 1 diante de Patrícia Moraes. Ótima intervenção da guarda-redes do Sporting de Braga. Que hoje atingiu a sua 728ª internacionalização. Um erro muito inabitual em Diana Gomes, que é uma defesa central muito certinha, ex-Sporting de Braga, atualmente no Sevilha, em Espanha. Livro ali na zona intermediária para a Bélgica. Fala a viajar até ao flambo esquerdo do ataque belga. Muito bem a Diana Gomes ali no quarto. Muito bem a Diana Borges, marcou a impor-se à Caimã, que é a figura mais histórica do futebol belga, acabamos de a ver, a marcar o lançamento lateral. 33 anos, jogadora do Lyon. É bicampeã da Liga dos Campeões e um conjunto de internacionalizações que representam um recorde na Bélgica. Hoje atingiu a sua internacionalização número 131. Juntam-lhes 48 golos. Bem jogada agora ali. A seleção portuguesa pode novamente explorar a profundidade. Cá temos. E agora a hipótese ali. Saiu o cruzamento. Portugal tinha duas jogadoras ali no coração da área. Boa posição. O cruzamento saiu ligeiramente na direção da guarda-redes. Aliás, atrasado e depois com a interseção ia para lá chegar até às mãos da guarda-redes belga. É verdade. Jéssica Silva quis oferecer a finalização a Diana Silva. Estava numa posição boa para tentar também o remate. Agora responde a Bélgica quase, eu diria, quase a papel químico. Lá encontraram um cruzamento lá de esquerda e também duas jogadoras ali no coração da área à espera da finalização. Mas bem a surgir agora também ali no corte. Em segunda instância já a Joana Marchão acender o pontapé de canto. Portugal a defender com as 11 jogadoras dentro da área. A Jéssica Silva agora vai sair da zona da área para pressionar uma eventualidade de canto curto. Algo que esta seleção belga tenta várias vezes para procurar desmontar a forma como as equipas defendem e procuram adorar esse tipo de bola parada. Cinco jogadoras da Bélgica no interior da área portuguesa. Mais duas ali na cabeça da área. Sai o corte ali no primeiro poste. E na existência da Bélgica. Já com uma falta ofensiva assinalada por Catarina Monzo. Em relação ao Campeonato da Europa, marco deixar já aqui uma nota que nota-se já uma maior agressividade por parte da seleção portuguesa na cobertura zonal do primeiro poste. E aqui está, pela segunda vez, a conseguirmos conquistar a bola na sequência do canto efetuado pela equipa adversária. Agora o Acosta. Bate mais na frente, Adriana Gomes. Intersecção. Jumbo dos belgas. Vem agora a recuperar ali Andréia Norten. Pode lançar o contra-ataque. A perceber que estava em posição irregular. Conduz ela própria à bola. O cara agora ali na zona mais central. Muito bem jogado. Bem jogado. À espera do apoio que surge por Joana Marchão. Agora, obviamente, puxado à baliza. Fácil para Niki Ebrard. Mas Portugal com facilidade em explorar os três corredores para chegar às zonas de finalização e a não buscar apenas a profundidade para conseguir atrapalhar, se quisermos, o trabalho da guarda-rede Zé Ferrar. Andréia Norten muito bem na temporização. Jéssica Silva foi precipitada a sair, a procurar a tal profundidade e depois o Andréia Norten a optar por um jogar mais pausado por parte da seleção nacional. O que não falta é apoio à seleção nacional portuguesa. Mais para a bola a explorar ali a profundidade as costas da defesa da Bélgica. Surge-se bem no corte. Danil. Minsipo. Boa pressão da seleção portuguesa na seleção de Tatiana. Estava a deixar para Diana Silva, para a Bélgica. Bem, agora a linha com o Provenor. Pode lançar aqui na direita, donde o duelo com Joana Marchão, mais rápida Joana Marchão, bem, a conseguir bater contra a adversária, a ganhar o lançamento lateral. Mas percebemos logo que o jogo da Bélgica ganha outra dimensão com os apoios frontais de Vulaerte, a tal avançada móvel desta seleção belga e que tem um percurso, quer goleador, quer a nível de assistências, absolutamente assombroso. A chamar ali André Norten no jogo. Acaba por abrir o pecado. Mas a seleção belga. Estamos a chegar aos, daqui a instantes, aos 20 minutos da primeira parte. Bem, ali a recuperar, Dolores Silva e depois a sofrer falta. E sai o primeiro cartão amarelo para Caimann. A histórica jogadora belga que está com muitas dificuldades para conseguir ultrapassar. Também uma jogadora histórica, agora do futebol português, Ana Borges, tal que me disseste, e muito bem, atinge hoje o seu jogo 150 pela seleção nacional, a jogadora do Sporting e que já passou, entre outros clubes, pelo Chelsea. A falta foi mesmo sobre a Ana Borges e não sobre a Dolores Silva. O jogo preferido por lápis ao instante. E até ao momento tem-se imposto claramente nos duelos a Caimann, a tal jogadora do Olimpíde de Lyon e mi campeã da Liga dos Campeões. Muito bem, Portugal mais uma vez a procurar o espaço central. Bem, ali na pressão, não deixar que a Bélgica saísse para o ataque rápido. Caimann. A Bélgica agora optar ali pelo lado esquerdo do ataque, mas vai fazer a variação, Missipo a colocar aqui para a direita. O passo é bom, mas ligeiramente comprido para a tentativa de de luz de Lascar. E aqui está a tal agressividade de Missipo nos duelos. É isso que traz à seleção, por isso também conquistou a titularidade na equipa belga para o jogo diante de Portugal, o que também é um sinónimo de respeito da seleção belga pela seleção portuguesa. entrada ali mais forte de Missipo sobre Fátima Pinto. Agora aí nota para o João de Marchão. Fátima Pinto dava ali um passe da parte de fora do pé direito e o corte da Bélgica de posição para Portugal. Jéssica Silva deixa para que seja Joana Marchão a executar o lançamento lateral. Zé da Barchão. Ótima triangulação. Portugal à procura de uma linha de passe para chegar ali mais perto da área de golo. Não consegue sair agora no contra-ataque da formação da Bélgica. mas Portugal a recompor-se bem e a recuperar a bola. Muito bom posicionamento anterior da Ana Borges antecipar o lance e mais uma vez claramente uma seleção belga dependente da bola aerta até na criação e não só na finalização. Fátima Pinto mais uma vez para fora do pé direito tentava ali procurar a desmarcação da Jéssica Silva. Porto a referir que nos bancos os dois selecionadores sempre muito ativos desde o início do jogo a darem muitas indicações às jogadoras. E Francisco Neto foi chamar a atenção à Fátima Pinto para não buscar apenas a profundidade e Portugal está a procurar atacar muito espaço entre a lateral direita e a central direita o que do meu ponto de vista faz bem tendo em conta a análise também fiz aos jogos da seleção belga mas também que há soluções interiores e sobretudo a Andrea Norton tem sentido um papel muito importante a ganhar espaço nas costas das duas médias centro-belgas. Cá temos a Andrea Norton colocar para Ana Borges E cá está mais uma vez os tais movimentos da Andrea Norton muito interessantes. De novo ali praticamente entre linhas ali a conseguir ganhar a bola e agora a colocar a Indiana Silva mas antes já tinha sido marcada uma falta precisamente sobre a Andrea Norton. Viajar ao Livre numa excelente posição para tentar chegar ao golo do Portugal. É cerca de 8 ou 10 metros da linha limite da grande área e recuperamos ali um momento a falta dura também de Filtin sobre sobre a Andrea Norton a motivar ali uma chamada de atenção de Catarina Monzo à jogadora belga. Estamos a meio da primeira parte Portugal agora aqui com uma boa oportunidade para tentar criar perigo para a baliza de Nicky Ebrard creio que há duas hipóteses é Joana Marchão tentar um remate mais direto ou Dolores Silva buscar o cruzamento para a área e provavelmente mais a zona do segundo poste para uma finalização. Vamos ver. Pé esquerdo de Joana Marchão para o remate ou pé direito de Dolores Silva para o cruzamento. Ora nem uma coisa nem outra foi o pé esquerdo de facto de Joana Marchão mas na tentativa do cruzamento ali ao segundo poste à procura da Carol Costa mas a sair muito comprido o passo e perder-se diretamente pela linha final. Claramente a referência deste tipo de lance de livros laterais e pontapés de canto por parte da seleção nacional. A seleção belga a bater longo nas circunstâncias entre a voz do Bernardo e de Zébrard. A restante foi acelerar ali uma falta que a Joana Marchão perguntar o porquê de ter sido acedalada essa infração. Atualmente até descrito que a bola já pudesse ter passar a estrelada das quatro linhas. Lateral, exatamente. É verdade. Pressão bem urdida pela seleção nacional a dificultar ou obrigar esta construção mais longa por parte da Bélgica sempre em busca da referência ofensiva Van Kerkhove. Mas é aqui que esta seleção bélgica fica sempre diferenciada é quando a bola entra em voleia. Tudo bom, se liga dificuldades a perder. Muito bem, muita agressividade na pressão. Ganha bem Tatiana Pinto. Diana Silva bom apoio Diana Borges A ideia era excelente de Andrea Norton procurava ali a desmarcação da Diana Silva bem também no corte das jogadoras da Bélgica recupera ainda Portugal Valores Ana Borges deixar mais para trás para Diana Gomes começar a construir a partir daqui de Carol Costa Paciência na circulação muito importante por parte da seleção nacional Diana deixar para Ana Borges e pontapé de canto não parecia de forma quase ocasional era buscar o espaço interior mas atenção ao trabalho que a Andrea Norton está a ter no espaço entre linhas muito bem sobretudo a procurar muitas vezes arrastar a Bismans ou a Missipo para fora das suas posições o que abre espaço para Portugal explorar vamos ao pontapé de canto e ver se Portugal busca mais uma vez o segundo posto Joana Marchão vai marcar tem a opção do canto curto para a Andrea Norton mas também poderá bater em direção a área e são muitas as jogadoras portuguesas aqui nas enviações da baliza belga apenas duas das jogadoras chegaram mais atrás sair bem ali dos postos é verar colocar a bola fora da zona de perigo recupera Portugal Tatiana e agora não arriscou Evrard voltou a socar ganha de novo Portugal Andrea Norton grande trabalho ainda hipótese de criar a perigo o remate de Andrea Norton no primeiro momento tinha ali uma linha de passo dada também por Joana Marchão que ainda estava lá na zona depois do pontapé de canto optou pelo remate para a defesa de Evrard mas registro mais um positivo para Andrea Norton e sobretudo destacar quando estamos perto da meia hora Portugal está a fazer um jogo muito agudo e está claramente a diladear-se de igual para igual frente a uma seleção que é ligeiramente mais forte do que a seleção nacional mas que não estamos a sentir isso e a verdade é que há uma dependência extrema da seleção belga da qualidade de voie para fazer algo diferenciado neste jogo mas é uma jogadora muito subversiva muito inteligente a atacar as entrelinhas a oferecer apoios frontais às suas colegas e depois a buscar desmarcações de ruptura principalmente na direcção dos coletores da morte André Norton agora ali na antecipação jogo enorme de André Norton até o momento muito bem também na pressão e na reação excelente cruzamento surge ali das costas para o golo está feito o primeiro para Portugal o golo parece que ser o último toque de Diana Silva exatamente Diana Silva a confirmar 1-0 para Portugal primeiro momento de festa com as jogadoras do banco suplentes Portugal a virem abraçar Diana Silva e as restantes colegas de equipa e também o público a manifestar-se bandeiras portuguesas ao alto tudo bem feito o Rui Malheiro neste lance que dá o golo e tudo começa aqui na tal recuperação da André Norton muito bem a variar de corredor para Joana Marchão cruzamento milimétrico espaço entre a lateral esquerda e a central esquerda e Diana Silva a entrar muito bem e a fazer o seu 19º golo pela seleção portuguesa muito bem Portugal a merecer a trabalhar para fazer este golo inaugural para se colocar na dianteira do marcador e faça aquilo que tem sido o jogo que até ao momento tinha tido uma grande oportunidade para qualquer um dos lados Portugal a justificar colocar-se em vantagem com mais uma vez uma boa jogada envolvente da seleção nacional e a tirar também partido da agressividade que tem colocado quer na pressão quer na reação à perda com a André Norton a destacar-se nesse ponto de vista e depois naquelas repetições percebe-se que o golo foi obtido com a coxa esquerda de Diana Silva nesse movimento a bola a se muito puxada ao corpo da jogadora portuguesa após esse belo cruzamento de Joana Marchão e depois a coxa esquerda de Diana Silva vai borrar a bola para o fundo das redes para o primeiro golo Portugal em vantagem frente à Bélgica em cima da meia hora da primeira parte a nossa seleção ganhou o final Diana Silva Andréa tentou ali no primeiro momento até que ainda pinto de novo solicitar a entrada da Andréa Norton não será surpreendente porque a partir de agora Marco a Bélgica procure tomar mais conta do jogo e Portugal baixe um bocadinho o seu bloco e depois tente ser acutilante em termos de transições ofensivas ou seja na sua metamorfose para contra-ataque mas acredito que Portugal também não vai desistir de querer ter bola porque é a melhor forma de contrariar o adversário excelente Ana Borges grande jogo de Ana Borges e a verdade é que Caimã não consegue superiorizar-se à lateral do suporte Dolores pausar agora ali o jogo o cara mais para trás para Carol Costa muito bem a seleção nacional a trocar a bola e é isto que é muito importante é saber que a única forma de magoar esta seleção belga é ter a posse de bola fazê-la circular ser paciente e buscar uma construção entre os três corredores para depois chegar à criação e à finalização e não será por acaso que o selecionador belga ainda há pouco pedia mais intensidade às suas jogadoras para evitar essa pressão portuguesa que tem sido fundamental desde o início do jogo é para temporizar à espera da movimentação das colegas de equipa está a vir ali no 1 para 1 a Jéssica Silva bem no corte esteve também Laura Deleuze muito agressiva a ter um tempo de entrada contundente sobre a avançada móvel do Benfica este o golo da seleção portuguesa ao forçamento de Joana Marchão e depois ali a tal coxa esquerda da Diana Silva vai empurrar a bola para o fundo das redes da Bélgica é um grande momento da seleção portuguesa que tem feito por isso e isso é importante salientar sem qualquer tipo de patriotismo a pouco Portugal está a superiorizar-se claramente a uma seleção belga que é uma seleção forte aí tal como atesta a sua presença nos quartos de final do último europeu quando Portugal por exemplo caiu na primeira fase Quem por esta altura também está muito mais preocupada é a guarda-redes belga Niki Ever sempre a dar indicações preocupada com este jogo de Portugal As bolas paradas laterais são uma preocupação para as duas seleções Novamente de Loura Silva e Joana Marchão Exatamente Agora é de Loura Silva Mas curiosamente a bola a ficar ali quase à disposição das jogadoras portuguesas depois de um primeiro corte de uma jogadora belga que bateu no corpo de uma colega Não tenta chegar até às mãos de Niki Everard Guarda-redes de Levan 27 anos Com por hoje 58 jogos pela seleção da Bélgica Cá está é muito importante não deixar que Loura Silva receba sobretudo enquadrada com a baliza portuguesa foi o que aconteceu neste momento Desceu muito ainda por dentro de Loura Silva até ao meio campo defensivo ainda da Bélgica É muito importante que Dolour Silva e a anterior esquerda da fase final A nossa jogadora é a Joana Marchão Controlem esse espaço Ficar ali estendida a Joana Marchão de imediato uma atitude de fair play com o cara bola fora das quatro linhas a jogadora da Bélgica no choque com o Missipo O Missipo é tremenda neste tipo de duelos tem uma pujança física absolutamente arrebatante que acabou por derrubar a Joana Marchão É percebeu-se ali que a Missipo antecipou o choque acabou por se proteger O mesmo não aconteceu com a Joana Marchão que acabou por não aguentar da mesma maneira o impacto mas está recuperado Camisola 5 da equipa portuguesa jogadora do Parma Joana Marchão E André creio que também foi um tempo de pausa em que os selecionadores aproveitaram para dialogar com as suas jogadoras Verdade ambos os selecionadores nomeadamente o selecionador da Bélga e esse que não tem parado de dar indicações falando nesse aspecto que vocês têm referido que é essa pressão alta portuguesa que tem deixado completamente manietada a equipa a seleção belga e o selecionador tem alertado para isso mesmo Yves Sernilse Desde março de 2011 em funções são 11 anos de trabalho nesta seleção feminina belga tem 49 anos acho que é 9 rola dos pés de Avrard vai bater e a bater no número de pé esquerdo jogou o curvo neste caso pé direito tenta sair novamente a construir agora o Donte que trocou de posição também exatamente o outro corredor agora com o desejamento com o Rolaher para o corredor esquerdo e Caimã passar para o corredor direito que é uma função que habitualmente também desempenha na equipa do Lyon e depois a tal mobilidade Portugal não dá espaço à seleção belga tem sido um dos aspectos chaves se não o aspecto mais preponderante da exibição muito conseguida da seleção portuguesa no jogo de hoje Jéssica vai encarar vai tentar ganhar ali na velocidade acaba por a bola perder-se pela linha final sem falta diz Catarina Monzo colocou aqui a bola na frente tentava ganhar na velocidade mas houve falta houve ali um puxãozinho houve falta houve um puxão na camisola claro que a Jéssica acabou por ter um tombo mais espalhafatoso e acabou por ser isso se calhar que fez com que não fosse marcada a falta isso mesmo mas houve mesmo um puxão na camisola sem dúvida vimos além da repetição precisamente esse puxão da mão esquerda da jogadora de luz tenta jogar a Bélgica a procurar ali da desmarcação de Kerkhoven bem no corte e confirma-se Marcos aquilo que há pouco estávamos a falar Caimã passou agora para o corredor direito não é a sua posição de origem e de onde para o corredor esquerdo a verdade é que nestes primeiros 35 minutos antes desta troca as laterais portuguesas impuseram-se claramente às extremas belgas um tapete de canto para a seleção da Bélgica Fátima Pinto jogando a Borça ali do duelo com a jogadora belga vamos a chegar aos 37 minutos da primeira parte vem agora a sair ali Patrícia Moraes e agora as jogadoras da Bélgica a pedirem ali uma grande penalidade aí está a Bélgica jogando o ataque bem jogador bem agora a ganhar a Andrea Nort anda a sair bem ali naquele primeiro drible pode agora criar o desequilíbrio Jéssica Silva está recomposta a seleção da Bélgica mas Jéssica Silva agora ali a tentar acelerar e atenção porque vídeo-árbitro vídeo-árbitro a entrar em ação por causa daquele lance dia a instante na grande área portuguesa e é uma má notícia para a seleção portuguesa porque se o vídeo-árbitro chamou a é porque em princípio iremos ter grande penalidade vai visionar as imagens Catarina Mouzou recuperamos aqui é a famosa questão da volumetria do meu ponto de vista eu não assinalaria a grande penalidade e não está em causa ser contra a seleção portuguesa longe disso mas até acho que a bola vai ao peito da Joana Marchão o remato é de Cayman o braço direito da Joana Marchão está ligeiramente fora do corpo eventualmente é isso é questão da volumetria vai acabar por ser assinalada a grande penalidade de certeza marca penalti para a Bélgica e vai mostrar o cartão amarelo a Joana Marchão esta repetição é visível que aquele braço está ligeiramente fora do corpo e é provavelmente esse o motivo para a marcação da grande penalidade mas é óbvio que não há intencionalidade nenhuma por parte da Joana Marchão em colocar o braço era uma questão de proteção mas a questão da volumetria mais do que falada justifica justifica a marcação deste castigo máximo para a seleção da Bélgica pode-se claro agora para a seleção da Bélgica chegar ao empate vamos ver como se sai Patrícia Moraes e será obviamente Bulaerte a bancar a grande penalidade e agora curiosamente é Bulaerte que quer perturbar a guarda-redes nacional e não o inverso é Bulaerte que saiu ali da marca dos 11 metros e foi quase até à linha de gol protestar ali de algo junto de Patrícia Moraes momento importante em Vizela bem marcado Bulaerte a colocar a bola ali sob o lado direito de Patrícia Moraes adivinhou o lado de Patrícia Moraes mas a verdade é que eu fiquei com a ideia que o remate até me bate na malha lateral do lado dentro é muito bem colocado é uma definidora absolutamente tremenda esta avançada do Fortuna de Citar é muito bem marcado sem hipótese para Patrícia Moraes já foi do empate em Vizela depois do golo de Diana Silva aos 29 minutos a seleção da Bélgica chegou a empate aos 40 de grande finalidade por alguns segundos fez silêncio mas já voltou o apoio à seleção portuguesa claro que sim mas convém dizer que é um golo que acontece contra a corrente do jogo de um lance acidental que acabou de posicionar esta grande finalidade que é claramente aceitável por parte da equipa de arbitragem muito bem auxiliada neste caso por parte do quarto vamos ter mais um canto mais um é o terceiro creio para Portugal todos eles do lado direito do ataque português por isso vai até lá Joana Marchão para bater de pé esquerdo faz todo o trajeto aqui do lado esquerdo da defensiva portuguesa até ao lado direito do ataque e as belgas com as 11 jogadoras no seu primeiro terço de terreno Portugal volta a colocar 5 jogadoras no interior da área mais a capitã de Loures Silva ali na zona da meia lua e agora é Diana que ataca o segundo poste sacudir é para ainda hipótese para Portugal que há perigo atenção ali é um cabeceamento não saiu muito forte o cabeceamento de de Jéssica Silva é a insistência de Carol Costa Diana Gomes e Jéssica Silva à figura de Everton é mas há ali também uma preocupação parece-me um primeiro toque ali de uma jogadora da Bélgica que desvia também a trajetória com ainda maiores dificuldades quanto a tentativa de finalização de Jéssica mas é uma boa reação da seleção portuguesa ao gol de sofrido ou seja não ficou avalada muito bem muito bem Ana Borges estar ali a criar perigo a ir para a área o público protesta a Diana Silva que estava ali aliás a Jéssica que estava ali perto do lance também abriu os braços mas curiosamente a Ana Borges não protestou o que deixa a entender que não terá habitar a juíza estava também diga-se bem perto estava ali a meio de um metro do lance e foi também o que passou daqui Diana trabalhar bem é colocar na área primeiro toque Portugal pode criar perigo bom trabalho Joana Marchão vai tentar o remate sai saiu mesmo por cima Joana Marchão pedia ali um pontapé de canto muito bem Jéssica Silva Joana Marchão o remate não me parece por acaso nesta circunstância pontapé de canto veremos nessa repetição também não parece mas importa sublinhar isso é que Portugal não ficou abalado com o golo sofrido tem logo dois momentos de ataque próximo sem dúvida nenhuma voltou a subir um pouquinho mais o bloco a instalar-se com bola no meio campo ofensivo e está a fazer um jogo muito tranquilo um jogo muito agulto e creio que isso deve ser sublinhado na exibição da seleção nacional portuguesa nesta partida viajar tarde em Cristela o acordo de Portugal vem de uma fase de qualificação muito, muito positiva apesar de não ter conseguido essa qualificação em dez jogos Portugal conseguiu sete vitórias um empate e duas derrotas e as duas derrotas sublinhas aconteceram frente à poderosa Alemanha 3-0 e por 3-1 estamos a falar da equipa que é a segunda do ranking mundial atrás dos Estados Unidos teve um ranking falso é verdade com um empate a um golo creio que frente à Turquia certíssimo e a partir daí conseguiu apostações muito positivas frente à Bulgária também a Israel e fechou aqui em Beleza diante da Turquia aqui em Vizela cá está a seleção a retornar a Vizela uma vitória por 4-0 verdade foi uma marca retumbante no trajeto da seleção nacional para conseguir apurar-se para este play-off outra vez a seleção a tentar criar perigo muito bem Ana Borges vai conseguir ganhar um pontapé de canto e a verdade é que Ana Borges também do ponto de vista ofensivo não é só do ponto de vista defensivo que se tem destacado muito bem a dar largura a atacar a profundidade e a ganhar mais um pontapé de canto desta vez parece que sem a hipótese a Andrea Norton de fomentar ali uma conexão curta será a Joana Marchão a bater direto na área aí ficam os jogadores portugueses na cabeça da área tal que mais tantos do Loures e agora também obviamente a Andrea Norton e mais cinco no interior da área belga e acontece o canto curto como trabalhado com o terceiro elemento muito bem este cruzamento excelente o cruzamento tenso e a tentativa de pontapé de bicicleta por pouco não criava ali muito perigo para a baliza da seleção da Bélgica foi até lá à frente muito bem a Diana Gomes excelente movimento eu creio que é a Jéssica Silva que acaba por exatamente desviar o pontapé de bicicleta fantástico de uma agilidade tremenda de Diana Gomes foi a Fátima Pinto que estava ali caída e atenção atenção que Diana Gomes pode ter ficado muito combalida e está-se a queixar bastante é um choque contra uma muralha é que a Elavan Karkoven é autêntica uma avançada tremendamente possante já vimos ali a imagem na boca que se queixa da jogadora portuguesa mas também destacar o tremendo poder de salto da Diana Gomes que será 10, 15 centímetros mais baixa que a avançada a Belga mas a conseguir até o momento impor-se nestes jogadores aéreos até fiquei com a ideia que foi a bola que bateu no rosto da jogadora portuguesa entretanto há já algumas jogadoras da seleção belga em período de aquecimento sem movimentações do lado contrário Francisco Neto sem qualquer tipo de ação nesse sentido em relação às jogadoras que tem no banco e são elas Inês Pereira Ruth Costa Lúcia Alves Ana Capeta Bruna Costa Andréa Jacinto Vanessa Marques Susana Pires Carolina Mendes Francisca Nazaré Andréa Fari também Telma em invernação Diana Gomes vai sair ali por instantes das quatro linhas dois minutos de compensação nesta primeira parte creio que serão um pouco estendidos esses dois minutos e ver tudo precisamente nesta lesão da Diana Gomes nossa bola da Bélgica vai viajar até ao lado esquerdo do ataque belga já entrou Diana Gomes recuperada a jogadora da seleção nacional portuguesa o princípio o princípio pegar com 15 para a direita para Deleuze Portugal encurta muito bem os espaços a partir do momento em que a bola entra ali em zona eu diria nevrálgica ali naquela tentativa de entrar no último terço final da primeira parte em Vizela um para Portugal um para a Bélgica no fim destes primeiros 45 minutos neste play-off de apuramento para o Mundial do próximo ano telespectadores da RTP estamos de regresso a Vizela decorre ainda o tempo de intervalo deste Portugal um Bélgica um é um jogo de play-off de acesso ao Mundial do próximo ano que se vai jogar na Austrália e na Nova Zelanda o Mundial de 2023 Portugal e Bélgica procuram primeira presença nessa competição o tempo de intervalo que ainda decorre André Castro Ribeiro imagino que sem perspetivas de mudança de alterações tanto nas seleções de Portugal como na Bélgica sim ainda que da parte da seleção belga são três as jogadoras que estão em aquecimento já começaram esse aquecimento ainda no final da primeira parte agora nós também nos deslocamos estamos no outro topo não consigo com os coletes ver esta distância quem são recolheram agora ao banco mas será provável eventualmente que o selecionador belga mancha no início da segunda parte já Portugal não há movimentação que indique nesse sentido a festa continua aqui no estádio os portugueses acreditam e de facto ainda há pouco me diziam quando eu me deslocava de um lado para o outro ouvia que Portugal merecia que o resultado era injusto e que os jogadores portugueses estavam muito bem esperemos que no final a vitória sorria à seleção portuguesa ora esse é um bom ponto de partida para Rui Balheiro fazermos também aqui o foi a análise a tua análise destes primeiros 45 minutos tem estado de facto muito bem a seleção portuguesa sem dúvida é uma exibição de uma grande maturidade quer do ponto de vista defensivo quer do ponto de vista ofensivo da seleção nacional justificou colocar sem vantagem no marcador recordar o gol de Diana Silva após uma recuperação alta de Andréa Norten muito também ágil a colocar a bola no corredor esquerdo de onde a Joana Marchão tirou o cruzamento para a finalização vitoriosa com a coxa da Diana Silva depois um bocado contra a corrente do jogo ou muito contra a corrente do jogo se quisermos há o tal lance de grande finalidade uma grande finalidade indiscutível bem assinalada pelo VAR numa questão obviamente de volumetria porque a Joana Marchão não teve qualquer interesse em impedir a finalização por parte da jogadora belga que do meu ponto de vista nem sequer iria em direção à baliza de Patrícia Moraes mas a verdade é que a Bélgica conseguiu a igualdade mas a verdade é que conseguindo a igualdade ao minuto 40 a seleção portuguesa logo a seguir reagiu bem à adversidade e continuou a mostrar ser uma seleção que na primeira parte teve mais posse teve mais finalizações menos faltas o que significa que a Bélgica teve mais dificuldades para travar a seleção portuguesa e sobretudo melhor circulação quer buscando um ataque mais pausado com a busca dos três corredores quer buscando a profundidade nomeadamente no espaço entre lateral direita e central direita quer com a Jéssica Silva quer com a Diera Silva a entrarem nesse espaço tudo pronto para o início do encontro em Vizela agora a posse de bola para a formação da Bélgica e será Cassandra Missipo a primeira a tocar na bola nesta segunda parte deixar só nota que Donte continua no corredor esquerdo e a Caimã no corredor direito ou seja a alteração que o selecionador belga fez depois do gol de Portugal a manter-se para esta segunda parte com Portugal a manter obviamente o 4-4-2 em Lusango como estrutura e a Bélgica o 4-4-2 clássico a primeira falta tentava disparar ali para o ataque a Andréa Norta tem estado muito muito bem Andréa Norta grande destaque do ponto de vista individual mas a verdade é que as jogadoras da seleção nacional estão todas a exibir-se a um nível muito alto também obviamente destacar Ana Borges muitíssimo competente do ponto de vista defensivo a não dar hipótese nem a Caimã nem a Donte e também a desdobrar-se muito bem do ponto de vista ofensivo tal como Joana Marchão no corredor esquerdo sei que já o referimos mas é um número de facto do Rodondo e muito 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 invejável 150 jogos como por hoje Ana Borges pela seleção nacional portuguesa inequivocamente uma das maiores figuras da história do futebol feminino em Portugal há duas jogadoras que estão bem próximas também dessa marca Carol Costa para o Benfica que como por hoje o jogo de 148 e também Dolores Silva que suporta o clube de Braga que faz hoje o jogo de 142 verdade e a Jéssica também a aproximar-se tal como a Tatiana Pinto do jogo 100 também não deixa de ser histórico tem ambas 93 jogos contando com o 2 o 1 antes de ser histórico o 1 para jogar a bola mais ao corredor direito Sai o cruzamento Corte de Joana Marchão A bola vai perder-se pela linha final Com o tapete canto Para a formação da Bélgica O cruzamento feito Por Yannis Kaiman E nesse aspecto tudo se mantém igual Ou seja, é a ala do lado direito Que dá largura nesse corredor Enquanto no lado esquerdo, por norma São os desdobramentos ofensivos da Field Que não têm tido tanta facilidade Como é habitual Para se poder projetar ofensivamente A jogadora do Sassu Mais uma vez, cinco jogadoras da Bélgica No intermediário, mais duas ali na zona da Meia Lua Falta sobre Patrícia Moraes Já tinha sido assinalada A bola foi ao fundo das redes de Portugal Mas o jogo já estava parado Depois dessa falta aqui E é claro, falta ali de onde Está ali o braço, o ombro esquerdo Da jogadora belga a impedir A guarda-redes portuguesa de se fazer ao lance E são três as jogadoras da seleção belga Que continuam a realizar Esses exercícios Esse período de aquecimento Provavelmente para irem ao jogo Mantém em aberto Três opções Yves Serrnilz Flexionadora da Bélgica Também está uma jogadora portuguesa Já em exercícios de aquecimento Aqui parece-me André Jacinto Não sei depois se o André vai conseguir confirmar ou não Estamos também algo longe ainda 48 minutos Três minutos cumpridos Nem está para complementar Um para a Bélgica Um para Portugal Valem os golos de Diana Silva E também do Valer A posição para Ana Borges A posição para Ana Borges Posso confirmar que é André Jacinto Que está a preparar-se aqui Em exercícios de aquecimento Será a primeira opção E tudo indica que será então A primeira jogadora De ir a jogo É uma opção para o espaço interior Do meio campo Jogadora da Real Sociedade Para alguns passos ali Para a Bélgica tentar Atacar mais a baliza Mas o passo As dificuldades técnicas Da Van Kerkhoven Da Van Kerkhoven São mais do que notórias É obviamente uma jogadora Para um jogar mais direto Em que consegue conquistar a primeira bola Ou então para finalizações da área esdentária Muito bom Criar perigo agora Portugal Joana Marchão Ali no bico da área Ao cruzamento Sai o corte Ainda a hipótese Para Portugal Criar perigo O remato Grande defesa De Evrard A negar o golo À seleção nacional Tentou fazer o remate E tentou fazer o golo Creio que foi a Fátima Pinto Foi E Fátima Pinto Foi cirúrgica No início da jogada A variar a bola Para o corredor esquerdo Boa desmarcação Da Joana Marchão Também um bom cruzamento Havia presença portuguesa dentro da área E cá está o remate De fora da área De Fátima Pinto Pé esquerdo Para uma aparatosa intervenção Da Evrard Para Canto É excelente defesa Não fosse essa intervenção E Portugal estaria já a vencer Por dois Canto para Portugal Parece-me Ana Borges Para bater À maneira curta Sai agora o cruzamento Para a área Corta a Bélgica A tentativa de remate Mas não saiu da forma Que queria A tentativa foi de Carol Costa Filtente-se Quisa jogar ali mais Para a direita Para a da luz Vai jogar ali uma zona mais interior Bem ali Na marcação A Tatiana Pinto Mas em falta A jogadora portuguesa Mas aquele ponto Que falava nos Marcos Claramente corrigido Pela seleção portuguesa Quando o Valer Cai mais para estes Espaço centro-direita Preocupação Seja da Dolores Silva Seja da interior esquerda Neste caso A Tatiana Pinto Para fechar esse espaço E não dar margem De manobra À melhor jogadora Desta seleção melda Recuperamos o remate De Tatiana Pinto E agora Ana Capeta Do Fátima Pinto Aliás Ana Capeta está também Em exercícios de aquecimento Avançada do Sporting Opção para a frente de ataque Da seleção nacional Bola na área portuguesa Cabeciamento Mas atenta Patrícia Moraes A conseguir captar Sem problemas maiores O cabeceamento Foi de Caimann Foi a primeira vez Que não ganhamos A primeira bola Na sequência De uma cegola parada Lateral Carol Costa Jogar mais para a esquerda Para Joana Marchão Novo Carol Jogar com o colega De setor Diana Gomes Ana Borges Fátima Pinto Fátima Pinto Jogar com o André Norte A dar ali profundidade Para a corrida de Diana Silva Sai o cruzamento Agora ali algo Venha atrair e arrastar Venha atrair e arrastar as adversárias E depois é Tatiana Pinto Ou Fátima Pinto A interior esquerda Que procura abrir Um bocadinho mais Sobre o jogador esquerdo Mas a verdade é que A estrutura em Lusango No meio campo Se mantém Mas tem esta derivação Com a hipótese A André Norte A não abrir um bocadinho mais Sobre o jogador grande Falta para a formação Da Bélgica Falta ali A meio campo Do Joana Marchão Danivo Ou até mais À esquerda Para o Filtrante A seguir de chumbrar-se agora Pode criar perigo Está em corte Ana Borges A perceber Que nas costas Surgia a desbarcação Da adversária E de imediato A ir ao chão A fazer o carrinho E o corte Posição para a Filtrante E André Não sei se confirmas Mas creio que pode haver Aí mexida Na equipa belga Sim, sim Prepara-se neste momento Pelo menos uma alteração Se não forem mais São quatro jogadores Neste momento Três Outra vez Mas a qualquer momento Muitas movimentações O próprio selecionador belga Já chamou uma jogadora Que acabou por voltar a sentar Não se consegue ver daqui Quem é Eu creio que terá sido Apenas aquela questão De troca De aquecimento Só podem estar ali Três elementos E eventualmente Foi isso que aconteceu Estavam quatro Reposição para Ana Borges Bem na frente O selecionador Da Melos E cá está Andréa Andréa Um bocadinho mais Caída para o corredor direito Em vários momentos Quando a equipa tem a posse de bola E Tatiana Pinto A abrir sobre o corredor esquerdo Saiu ali mais uma falta de Missy Não tenho dados Mas arrisco Será a jogadora mais faltosa Até o momento Sem dúvida Sem dúvida E impor muitas vezes o físico E muitas vezes também De forma Que seja assinalada a falta Marco até me arrisco a dizer Que a Missy por si só Tem mais faltas Que a seleção portuguesa Que acabou a primeira parte Apenas com três faltas O que não é sinónimo De pouca agressividade Por parte da seleção nacional Mas tem sido uma agressividade Terminamente positiva Claro Nem é sinónimo De agressividade excessiva Por parte da jogadora belga Mas é a forma de jogar Claramente E já percebemos isso Extremamente impetuosa Aqui do Real Vado O que parece Dá-me ideia aqui Dos bancos deste jogo De xadrez É que os selecionadores Estão à espera Que alguém dê o primeiro passo No fundo Portanto os exercícios De aquecimento Continuam as opções De logo se vai Bem, bem, bem lançada Jéssica Silva Na profundidade Lá de esquerda Tentar agora o passo Parece que foi isto Que Jéssica tentou fazer Ali a chamar alguém No segundo posto Mas estava de facto Ainda atrasada Em relação ao cruzamento E agora consegue Ali o cabeceamento Foi até lá à frente Até a Tiana Pinto Até a Tiana Pinto A conseguir o cabeceamento E esta questão das alterações Também é importante Porque recorde Estamos num play-off Apenas a uma mão Ou seja É apenas um jogo O que significa Que se este jogo Terminar empatado No final dos 90 minutos Haverá o prolongamento De 30 minutos extra E caso seja necessário Também o desempate Por grandes finalidades E isso também faz Com que haja Alguma capacidade De gestão Por parte dos treinadores Das incidências do jogo Obviamente Agora houve ali Eu parece-me que foi Eu acho que foi um choque Parece que foi um choque Mas um lance Completamente involuntário É, também Fica com essa ideia A Andrea Norton Eu creio que rasteiram ali A jogadora Sem querer A jogadora A Filthians Mas foi mesmo sem querer Agora vamos aqui Recuperar Verdade A Andrea escorrega A Andrea escorrega É um momento até caricato Verdade A Andrea escorrega E apanha A adversária Do movimento contrário E acaba por lhe fazer Ali uma rasteira involuntária Bem agora A Andrea Norton Muito bem Eu ia contemporizar Excelente A Andrea Norton Muito bem E atenção O espaço no tesouro esquerdo Desconvestionar Bem Carol Costa A conduzir para atrair Muito bem A subir a central portuguesa A deixar para Joana Marchão Vai ali no 1 para 1 Duelo com o Beluso Ainda a manter a poste de bola Portugal E Ana Gomes Vai esperar a direita E a facilidade Para o Portugal Maria do Corredor Ia encontrar depois Espaço no corredor central Muito bem Muito bem Cruzamento da Andrea Norton Bola a segurar Para Fátima Pinto Ana Borges Andrea Norton A jogar com Ana Borges Tem espaço para atirar o cruzamento É o que faz Bola ao segundo poste Atenção Portugal a criar perigo O remate Quase Portugal a chegar ao segundo golo Tentativa de remate De Jéssica Silva Muito bem ali O cruzamento de Ana Borges E depois O amortecimento Para o remate De Jéssica Silva De primeira A encher o pé direito Mas barco aqui Há que sublinhar A qualidade da jogada Em ataque posicional Da seleção portuguesa De futebol Ou seja A capacidade De conseguir Variar Do corredor de esquerdo Para o corredor central Do corredor central Para o corredor direito De novo Vira o corredor central Buscar o corredor direito E depois O ataque A zona de finalização Preparada Para a primeira E para a segunda bola Muito bem Portugal Se tivesse dado o golo Teríamos direito Aquele croquis A explicar Em quantos passos É que Portugal conseguiu Fazer essas variações Até o momento final E pode-se fazer de facto Porque só faltou mesmo o golo Foi uma bela jogada Arriscar-me ia a dizer Que foram bem mais Que dez passos Que a seleção nacional Portuguesa conseguiu Com a bola a circular Por várias jogadoras Vimos há pouco Também imagens Da tribuna presidencial À cabeça com Fernando Gomes O presidente da Federação Portuguesa de Futebol Entre outras individualidades A assistirem este Portugal-Bélgica Estamos a chegar À hora de jogo Mantém-se a igualdade Que vem da primeira parte Valem os golos de Diana Silva Aos 29 minutos E de Vulaer De grande tonalidade A fazer o empate Para a Bélgica Aos 40 O município Um lugar mais para a direita Para Deleuze Novo município Com espaço Um lugar aqui mais Na frente Para Donte Variar o flanco Porto de João da Marchão E cá está a capacidade De Portugal logo Conquistar a segunda bola Muito compactas Estas médios centro Da seleção nacional Agora não acreditou Ali a Van Kerkhoven Que a bola Iria chegar lá Demorou muito tempo Para arrancar E rapidamente A formação portuguesa A recuperar a posse Muito bem Espaço O que mudou direito Para Jessica Silva Vai embalar Jessica Silva Agora fez mal o passo Estava atrasada A Andrea Norton Em relação ao passo De Jessica Recupera de imediato A seleção portuguesa Muito bem De novo Fátima Ante túnel agora De Jessica A colocar na frente Para Diana Silva Vai invadir a área E pode-se para Portugal Criar perigo Faltou aqui melhor decisão E também mais presença Na área Por parte da seleção Nacional portuguesa Mas o lance Urdido De forma individual Por Jessica Silva É absolutamente brilhante Vai fazer ali Uma maldade A jogadora belga Da primeira Para a segunda parte Portugal não perdeu Esse fator Pressão Não, não De maneira nenhuma André Aliás Tem sido uma equipa Muito forte nesse aspecto Por vezes não pressiona Tão alto Como aconteceu na primeira parte Mas continua A definir muito bem Os momentos de pressão E a conseguir recuperar a bola Quer em zonas médias Quer em zonas média altas Mais um exemplo disso Muito bem Está a posicionar E de forma muito inteligente E cada vez menos espaço Para Vulaerte Tirar as suas boas decisões E fazer a bola fluir Na seleção belga Quer quando cai no espaço Centro-direita Quando cai no espaço Centro-esquerda Sempre com uma interior Da seleção nacional A acompanhá-la Alguns momentos de Jessica Silva Nesta segunda parte Ataca a Bélgica Ana Borges Perdeu ali momentaneamente O controle Mas veja-se E a capacidade Como a Ana Borges Consegue recuperar O aspecto de deslizante E a Ana Borges É notável Boa bola Jéssica A procurar ali Da combinação com Diana Bem Jéssica A vir para dentro Já sofreu-lhe falta Que eu creio que Estará assinalada Exatamente Evidente Evidente O chão Logo no início da jogada E Missipo Não gostou do comportamento Das suas colegas Porque deixaram-na Muito disposta A esta situação De saída rápida De Portugal Para o ataque Abra as mãos O Francisco Neto E eu percebo porquê Porque É uma série Já de faltas Da Missipo Sim Justificava o cartão E eventualmente Não pela gravidade Mas pela E aqui há um agarrão Claro De forma consecutiva Para dar uma obstrução Claro À forma como a Jéssica Conduzia a bola E é isso mesmo Que o selecionador português Estava a dizer Neste momento E agora Muito provavelmente O tal livro lateral Ou o Joana Marchão Canhota Ou o doa Silva Destra Aqui parece Não dou-lhe dúvidas Que vai haver um cruzamento E não um remate Sem dúvida Ainda que Joana Marchão Em alguns jogos Do Sporting Na temporada passada Por exemplo Tenha tentado surpreender Os guardagentos adversários Em movimentos Neste tipo Ela aqui este ano Se mudou De armas e bagagens Para a Itália Para o Parma Grande bola Conseguiu a bola Ser colocada ali No interior da área Mas depois Não houve a emenda No final Eu creio que é a Diana Gomes Que consegue conquistar A bola ao segundo posto Muito bem atacado Por parte da seleção nacional É mesmo A Diana Gomes Indiflendo a coxa Também Mas não há esse controle Efetivo da bola Essa leitura perfeita Do André Castro Ribeiro Decorava precisamente Esse lance agora Na repetição Mas também foi ensinada Uma falta Creio que foi o impacto Da Diana Gomes Junto da guarda-redes belga Após o que é possível Foi assim no ator Agora de novo O limicípio no lance Uma jogada com a Diana Silva Grande bola Pula a Aertes Fantástica Patrícia Moraes A controlar a profundidade Leitura perfeita Da guarda-redes portuguesa A vir praticamente A meio do meio campo Agora vai sair amarelo Agora é inevitável Amarelo para Filthians Uma entrada muito dura Sobre a jogadora portuguesa Aqui parece-me ser Tatiana Pinto É Tatiana Pinto Exatamente Já se levantou Parece recuperada Isto é uma entrada Muito dura E agora será importante Quer que Jéssica Silva Quer Diana Silva Caiam muito Sobre a lateral esquerda Belga Porque já está Demoestada E poderá ter Algumas dificuldades No capítulo da velocidade E no 1 contra 1 Frente às avançadas nacionais Que são muito fortes Principalmente A Jéssica Silva Nesse aspecto De buscar 1 contra 1 Buscar a finta curta Posição para Portugal 65 minutos De jogo Em Vizela 1 para Portugal 1 para a Bélgica Agora atenção A esse passe Bem A sair ali Carol Costa no corte Que espera ainda a Bélgica Agora uma falta Sobre Blesmans Falta de Tatiana Pinto Recuperarmos este momento Indiscutível De Nivo Jogar mais para a direita Até a de Luz Muito bem Jogado A tentativa de Jéssica Era perfeita De combinação Com Diana Silva Não E a forma como A seleção nacional Tem conseguido variar Entre uma construção Mais pausada Buscando os 3 corredores Para depois chegar A zona de finalização Ou a verticalização Imediata do jogo Tirando partido Da velocidade E da imprevisibilidade Do Duda Freire A grande balar Tentava embalar Donte Grande corte De André Norten Sai Tatiana Pinto Agora o passe Sai também comprido Para Diana Silva Tenta sair a Bélgica Não consegue Vai sair ali uma falta Parece-me Saiu a falta a favor de Portugal Fiquei com a ideia Que eventualmente Poderia ter marcado ali Uma infração Também Poderia ter Ocorrido Sem dúvida nenhuma Infração anterior De uma jogadora portuguesa Vai haver alteração Na formação Da Bélgica Vai a jogo Feli Delacau Camisola Número 8 Da Bélgica O que poderá Implicar Uma mudança Na zona central Do meio campo Da seleção belga Veremos Ou se haverá Uma alteração Estradural De forma a tentar Equilibrar mais A luta Na zona do meio campo Mas habitualmente Este selecionador É fiel a esta estrutura Em 4-4-3 Veremos o que é que vai acontecer Vem ali a explorar A profundidade A Diana Silva Um belo trabalho Ainda a conseguir Sai o remate Por cima E falta Sai a falta A favor de Portugal Falta sobre o gol Silva Para Silva Desculpamos aqui A jogada a começar Com a Diana Silva Ótima combinação Trabalho individual Fantástico Jéssica Silva Passa atrasado Muito bem Também E depois do Urxel Vai ser claramente impedida De rematar Da melhor forma Exatamente O motor de pé esquerdo Mas claramente Importunada Para lá Da legalidade Pela jogadora da Bélgica Já temos a alteração Sai que a misola 13 Donte Exatamente E entra a Feli Delacov Que é uma jogadora Que joga Como médio centro Veremos se a Bélgica Passará a jogar Em 4-3-3 É uma hipótese Ou se alguma Das médios centro Deriva para o corredor esquerdo Já veremos Depois da Substituição ser Efectuada Diamond continua Tem estado Para o lado direito Perdão Donte estava aqui Mais para o lado esquerdo Livre perigoso A favorecer A formação de Portugal Está lá Andréa Norten 4 jogadoras da Bélgica Na barreira Vai sair Ramata A baliza De Andréa Norten Vai sair por cima Não pegou bem na bola Agora a jogadora Do Benfica 68 jogos Pela seleção nacional Para a Andréa Norten 4 golos 26 anos Curiosamente Filha do brasileiro Pingo Um jogador Que passou Pelo Torriense E pelo Alvarense Sendo que A Andréa Nasceu em Ovar Vai ali na recuperação Sem não conseguir Criar perigo Mas tentou E conseguiu o corte Joana Marchão E para já Marco Parece-me visível Que a Bélgica Está mais perto De um 4-1-3-2 Se quisermos Com a número 20 Bismans A cair agora Mais para a zona esquerda Do meio campo E si para ficar Mais Mais Como média mais Regulada Exatamente Félix Delacouro Na sua posição habitual A de médio centro E queima a continuar Com o ala direito A guarda redes belga Queixava-se Do estado da bola Mas Tudo normal Bola para o meio campo Ali luta Ganharem as belgas Agora com Impótese para Criar perigo Colocarem três Jogadoras já Na área Mas vai A surgir ali o corte Foi de Diana Gomes Ainda Bélgica Na insistência Agora com perigo Ao segundo poste E consegue Patrícia Moraes Daqui ficou a ideia Que a bola ia Mesmo para a baliza Daqui Este Este Pogando Com o passo de espera O Laerte espetacular No passo de retura A deixar depois Tudo na cara Da Patrícia Moraes E é uma má definição Da Van Kerkhoven Que permite A intervenção salvadora Da Patrícia Moraes E nas bancadas Festejou-se quase como se Um golo se tratasse Da seleção nacional portuguesa Há motivos para isso É Percebemos que Que a Van Kerkhoven Quis também À sequência do que fez A Diana Silva Colocar ali neste caso A coxa direita Mas não conseguiu Impelir aquela velocidade Que queria E acabou por Patrícia Moraes Conseguir uma defesa fácil Agora Portugal Diana Silva Ali no um para um À procura de Espaço para o remate Mas bem Bem A acompanhar o movimento De André Norton Remate de André Norton Muito bem trabalhado Primeiro de pé direito Fullert Segundo golo A jogadora da Bélgica Para ali Atacar a profundidade A seleção da Bélgica Não pode ter o mínimo espaço É uma bola longa Direcionada para a Van Kerkhoven Mas atenção Pode estar Possível fora de jogo É ali pelas linhas Ali o pé direito O passo é da Bizans No espaço entre a central esquerda E a lateral esquerda portuguesa Fullert fantástica No ataque à profundidade Mas é possível Que tenha tirado partido De uma posição irregular Para marcar este gol A definição do Lair É perfeita Ali na saída De Patrícia Moraes A colocar a bola Precisamente para o lado contrário Para onde estaria A pensar Agora na redes portuguesa Mas atenção Porque há a VAR E fica obviamente Num primeiro momento E sujeita a essa análise Mas fica a ideia Que pode estar Ligeiramente adiantada A jogadora Da Bélgica À comunicação Marco Sim E cá temos Fora de jogo Golo anulado Estava de facto Em posição irregular Fullert E é o segundo momento De festa Aqui no estádio Mas fica aqui O aviso À seleção nacional O fora de jogo É bem assinalado Como podemos comprovar E já tínhamos dado nota Dessa possibilidade Muito bem Também Ana Borges Na cobertura interior Sabendo que Diana Gomes Tinha ido com Van Kerkhoven Mas a verdade É que é um aviso Para a seleção nacional São dois avisos Até se quisermos Nos últimos cinco minutos Da capacidade Que o Lear tem Seja para se associar Com os seus colegas E deixá-las Em condições favoráveis De conseguirem finalizações Seja também Dela conseguir chegar Às zonas de finalização Através da forma Como é corrosiva No ataque à profundidade Atenção Livre para a formação De Portugal A falta Da inevitável Nissipo Mais uma Nissipo Acá temos ali As costas Da Tatiana Pinto Tendo falta Sobre a jogadora portuguesa É o chamado Canto mais curto Verdade E novamente Joana Marchão E Dolor Silva Como opções Para marcarem Este livro lateral Portugal a colocar Cinco elementos De novo Tem sido habitual Na área belga É e o Dolor Será sempre Um livro mais fechado E Joana Marchão Um livro mais afeto Dolor Silva Eventualmente Embarcante dali Pode criar Maior confusão Para a guarda-redes Sem dúvida É o que acontece A Espanha A tirar No corte Van Kerkhoven Estamos praticamente A um quarto de hora Do final do encontro Em Vizela E é uma fase Em que um gol Começa a tornar-se Absurdamente decisivo Para um desfecho Dentro dos 90 minutos Da partida Vai no quarto Joana Marchão No momento em que Carolina Torres Veio a aquecer Bem E André Jacinto Muito provavelmente Carolina Mendes Peço desculpa Correto Rui E André Jacinto Provavelmente Irá ao mesmo jogo Está já a calça A colocar as caneleiras A apressar-se Já se dirige Exatamente Será muito provavelmente A primeira jogadora A entrar Na seleção Portuguesa Tentava ali a Bélgica Mais uma vez Criar perigo E conseguiu Raleu o corte De Tatiana Pinto Dá-me ideia Que nesta altura Parece-me que a Bélgica Está a ficar Em termos físicos Um bocadinho Por cima de Portugal E esta entrada De André Jacinto Pode ser muito Nesse sentido De refrescar A zona intermediária Porque a verdade É que nos ouvimos Dez minutos Começamos a ter Alguns problemas Para controlar O jogo mais físico Da Bélgica Em alguns momentos Mas também A tal conquista De primeiras e segundas Bolas Em que estávamos a ser Absolutamente fiéritos Até a dez minutos Canto para a Bélgica Porta ali No primeiro poste Mas Ana Capeta Também vai a jogo Duas alterações De Francisco Neto Selecionadora português Já está ali A André Jacinto Pronta para entrar Veremos A entrada De Ana Capeta Também poderá implicar Algo mais de risco Por parte Do selecionador nacional Por exemplo Colocando Diana Silva Como a vértice ofensiva Do Luzango E refrescando Ou revitalizando A zona intermediária Acredito mais Que seja Diana Silva Ou Jéssica Silva A opção A ser sacrificada Mantendo o conjunto De quatro médios Porque tem até ao momento Resultado Na seleção nacional E agora Apareceu uma falta dura Sobre o Jéssica Silva Queixou-se A jogadora portuguesa Até se ouviu aqui A verdade é essa É, ouviu-se Mas Felizmente já está recuperado Está tudo bem Espaço agora Para Ana Borges Respetou-se agora No passo Ainda estava a fazer O movimento A Diana Silva Quando Ana Borges Fez o passo Teve que acelerar Um pouco mais A zona 16 Portuguesa Ainda assim ganha O lançamento Lateral de Portugal Ana Borges A Bélgica vai mexer Também Mais uma alteração A entrada De Amber Tizziak Normalmente Joga como defesa central Também em algumas ocasiões Pode jogar como média Mais defensiva Vamos ver E agora Quase Portugal E ficou mais uma vez A ideia Daqui de cima Que a bola Parecia Uma ilusão Dótica Mas parecia Que a bola Ia mesmo Na direcção Da bolita E vemos aqui Andréa Norton É isso Mais uma vez Ana Borges Que jogo A conseguir chegar À linha de fundo Cruzar Ia servir muito bem Andréa Norton Da zona onde nos encontramos Ficou mesmo a ideia Que a bola Parecia Que ia passar Por cima Da guarda-redes Da Bélgica E ir para o fundo Da baliza Tal não aconteceu Longe disso Deu uma rosca Como disse o André Cárcio Ibeiro e bem A Andréa Norton Mas mais uma vez A jogadora do Benfica A partir ali Em zona de finalização Tremendo o jogo De Andréa Norton Cá está ela A recuperar ali A meio campo Muito importante A apoiar as interiores Ana Borges A próxima vez A pedir ali A desmarcação De Diana Silva Vai captar ou não Consegue Ainda dentro das quatro linhas Espera pelo apoio Ele pode criar perigo Está no interior Da área O remate À malha lateral Tentou A sorte A Tatiana Pinto Ele tinha ali Muito ângulo Depois daquela Combinação Com o Fátima Pinto Alteração Na equipe Portuguesa Sai Dolores Silva E entra Andréa Jacinto É possível Que Fátima Pinto Para a posição de média Mais recuada E Andréa Jacinto Passa-se a jogar Como interior E sai Jéssica E entra Ana Capeta Muito na linha Daquilo que falávamos À pouco E temos mais três jogadoras Da seleção nacional portuguesa Em exercícios Daque tem cima Na equipa da Bélgica Sai Deniv E entra Tiziak É troca de central Deniv Sai E entra Tiziak Que vai cumprir Exatamente As mesmas funções Pontapé de baliza Para a Bélgica Estamos a entrar Nos últimos dez minutos Do encontro Aqui em Vizela Mantém-se a igualdade A um golo Recordar também Que Jéssica Veio de um período De lesão E também por isso Podia já estar A causar algum desgaste Do ponto de vista físico E alguns problemas até Porque até creio Que estava com uma coxa elástica Atenção Portugal Pode criar pigo E o cabeceamento A sair por cima Mas já Andréa Jacinto A chegar às zonas de finalização A trazer mais disponibilidade física E mais capacidade À seleção nacional Para envolver também As interiores Nestas chegadas Às zonas de finalização Muito bem Portugal Iamos ali O cabeceamento De Tatiana Pinto E depois o cabeceamento De Dolores Por cima Aliás Não foi de Dolores Foi sem entrada André Jacinto Entretanto No ataque A Ana Capeta Fica na zona centro-direita Diana Silva Na zona centro-esquerda Confirma-se Fátima Pinto Comunidade mais recuada Do meio-campo Conta Tanto que Ana Pinto Como interior-direita E André Jacinto Como interior-esquerda Na zona central Da Bélgica Tisiac Passa para central Pela direita Enquanto Kiz Agora é central Pela esquerda Ele até o momento Jogava como central Pelo lado direito São Portugal Bem Pode-se para Andréa Norta No remato Podia ter ali rematado A ideia foi boa Mas estava numa posição Privilegiada Para tentar o remato A Andréa Norta Jogo interrompido Está uma jogadora belga Ali caída E aqui também Muito importante A experiência De Fields A conseguir Perder aqui também Algum tempo Depois deste choque Com a Andréa Norta E a travar A iniciativa portuguesa Porque iríamos continuar Na posse de bola Admito É que a árbitra Podia ter marcado falta Porque me parece Que o choque da Andréa Norta Acaba por ter Uma intervenção faltosa Que não foi assinalada E convém repeti-lo Por parte da árbitra Da partida Oito minutos para o final Do encontro Para a agente de jogo Em Fizela E Telma Encarnação É também mais uma jogadora portuguesa Que está em exercícios De aquecimento Exatamente Do lado contrário Do lado contrário Também há Duas jogadoras da Bell Que tem exercícios De aquecimento Em esta hora Jogam-se Mais dois encontros Deste play-off De apuramento Ainda que Numa fase Ainda mais embrionária 25 minutos Da primeira parte 0-0 No Galos Bósnia E arrancou a estantes 4 minutos Ou 0-0 Entre a Escócia E a Áustria Ataque a Bélsica É lá que vou A perder Andréa Norte Vai Andréa Norte Lá vai ela A deixar parando a capeta Sai o cruzamento Gola a passar ali À frente da pequena área Da Bélgica Ainda recupera A seleção portuguesa Zona Marçal Cá está Portugal Com paciência Para fazer a bola Circular entre corredores Muito bem Diana Gomes Carol Costa Mais na frente Entre linhas Andréa Norte Muito boa variação Para Ana Borges E sem acompanhamento Porque agora Convém recordar Que é Bisans Que faz o papel De média esquerda Sendo ela Média centro de origem Conseguiu o cruzamento Ana Borges O cabeceamento Não foi assim Tão bom Nesta situação De Diana Silva Ana Borges Que após a saída De Dolores Silva Passa A ser a capitã De equipa Da seleção nacional De Portugal Vai se queixando Agora ao público Andréa Dessa demora Na reposição É verdade Mas a guarda-redes Belga Estava preocupadíssima Com a tal pressão portuguesa Que se mantém Desde o início do jogo Onde colocar a bola Verdade E Andréa Jacinto Vem trazer mais dinâmica À equipa nacional É um passo Penalto 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 Andréa Jacinto Que faz o passo Aquele passo Tremendo Tremendo Passo Está em jogo Passo fantástico Mas deixem-me também Reforçar uma ideia Que a Diana Silva Desde o início do jogo Tem tido de facto Sprints incríveis Tem ganho bolas Que parecem perdidas Vem o espaço Entre a central-direita E a lateral-direita E consegue ganhar A frente do lance A Tiziak E é penalto Indiscutível Mas muito Muito bem Andréa Jacinto A fazer um passo De retura Absolutamente soberbo A lançar a bola No momento exato Cartão amarelo Para A Tiziak Não teve Não teve uma Entrada Nada auspiciosa Em jogo Está há poucos minutos Em campo E que Carol Costa É especialista É Carol Costa Que pode Quase que Esperemos nós Decidir Este jogo Ainda vai haver Mas há um vai Eu creio que Neste caso Não sei se concorda Mas eventualmente O início da falta Está ali no limite No limite da grande área Pode ser essa a questão E parece-me que é a única Que se pode colocar Marco Porque a falta É evidente E já E cá está Já naquele primeiro replay A bola está em cima Do limite da grande área O que significa Que se for pelo posicionamento Da bola Será a grande penalidade Agora temos que perceber É se o momento do toque É muito difícil Com a velocidade Que estamos a ver Esta repetição Mas que há toque É indiscutível Agora concordo contigo Pode ter começado A falta fora da área Mas a verdade É que o toque decisivo Acontece já Dentro da área Do meu ponto de vista Tal como na primeira parte Não tivemos problema Para que é o pé esquerdo Que depois acaba Por ser tocado Mas O problema é que pode haver O tal toque No pé direito Aliás Na coxa direita Antes de haver o contacto Na perna esquerda Tal como na primeira parte Não tivemos problemas Em reconhecer que havia Grande penalidade Exatamente Aqui eu fico com a ideia E isolada Cá temos amarelo retirado E cartão vermelho E cartão vermelho Para Tiziak Sem hipótese Sem hipótese De impedir A Diana Silva De fazer o golo Naquela circunstância Caso não tivesse acontecido A falta de Tiziak Livre muito pregoso Para Portugal Está lá Eu diria que é um penalti Diferente Está lá A Carol Costa Na mesma Exatamente Eu creio que Procurará O lado esquerdo Da guarda-redes Belga Da EMRA Se eu fico com a ideia Pode ser impressão minha Mas fico com a ideia Que esta barreira Está ali Não está à distância Seguramente E está ali Parece-me um pouco Muito caída Para o lado direito O lado direito Da guarda-redes Está um pouco descoberto Parece-me E aí está Na barra Na trava Meias com a guarda-redes Não foi? Verdade E eu creio que Há uma deficiência No posicionamento Da barreira É absolutamente clara E aí está Poder se vê na repetição Muito bem E Carol Costa A bater Para o lado esquerdo Da guarda-redes E a bola A bater na barra Grande Grande oportunidade Para Portugal 88 minutos Estamos a cerca De um minuto do final Dos 90 Reglamentares Portugal agora Em vantagem numérica E agora também Vantagem no marcador Porque há golo Para a formação De Portugal De marca Carol Costa Pareceu-me Fátima Pinto É complicado É muita gente A atacar A zona de finalização Pareceu-me Fátima Pinto É número 13 Eu creio que sim Foi Fátima Pinto Tens razão André Fátima Pinto Exatamente Mas iremos já confirmar Na repetição Mas cá está Muito bem Portugal a aproveitar Também daqui De onde no encontro É mais fácil Exato E deixar total dado É o nono golo Dos últimos 13 Sofridos pela Bélgica Na sequência De bolas paradas Laterais E grande Grande ataque A bola De Fátima Pinto Tremendamente impositiva Entre a número No 22 E número 19 Belga Grande golo De cabeça De Fátima Pinto A bola A bola A passar ali E esta imagem É perfeita Ali As duas jogadoras Da Bélgica Não conseguirem Não podemos perder O foco no jogo Porque me parece Que a seleção belga Vai fazer uma Trífula substituição E que será Para atacar Claramente Em busca do empate E tudo ou nada E estão reduzidas A 10 Exatamente Portugal A dar mais Um pequeno passo Em direção ao sonho De estar no Mundial Do próximo ano Ganha agora Por 2-1 Estamos a entrar Praticamente No período De compensação Portugal ganha 2-1 Está em vantagem Numérica Depois da expulsão Há instantes De Tiziago Vida muito complicada Para a Bélgica Portugal tem O pássaro na mão Convém Que não o deixe Voar para longe Sobrar esta vantagem No tempo que falta E o tempo que falta Vai ser o tempo De compensação Que vai ser mostrado Daqui a instantes Antes disso Essa tripla alteração Na seleção Da Bélgica Posso ajudar Marco Vai entrar Van Maert Tal jogadora Tremendamente alta Do que joga No Reading Inglaterra De 30 anos É uma média O centro De características Marcadamente ofensivas E entretanto Também parece Que vai entrar A número 14 Que é a Van Machelen Que é uma jogadora Que por norma Explora o corredor esquerdo E creio que é outra alteração É a fantástica De Kane Que é a tal jogadora Que marcou nos últimos Dois jogos Que Portugal fez Diante da Bélgica Em Portugal Jogos esses Que a Bélgica Que a Bélgica Venceu por uma Vamos entrar Em período de compensação Esperemos que não Tenhamos que chamar Muitas vezes Pelo nome dela Mas esta Número 10 Vamos tratá-la Se calhar Por Justino Que será mais fácil Sem dúvida Será mais fácil Tirei pela alteração As saídas Da camisola 20 Bismans Que estava a jogar agora Como médio centro Médio à esquerda Para a entrada De Van Machelen Verdade Agora também Alguma confusão Da quarta árbitra Com os nus Compreende-se também São três presiduições Sai também A Missipo A médio mais defensiva Para a entrada De Justino Que vai ocupar A tal zona central Mas não fiquem admirados Se a virem surgir Em zonas de finalização Em busca de um jogo Mais direto Creio que a Bélgica Vai assumir Uma defesa a três Creio que é essa Também a indicação Que vem do banco E a tinta De Kahn Vai jogar Para o centro do ataque Ela normalmente É uma segunda avançada Mas acredito Que vai apoiar Depois também O resto do ataque Sai ainda a Caiman Que é uma das jogadoras Que jogava a partir Dos jogadores laterais Neste caso Do jogador direito Cá está A Bélgica já A colocar três jogadoras Em zona de finalização E agora Agora é preciso Saber sofrer Para aguentar Este assalto final Da seleção belga À área portuguesa E acredito Que será feito Através do futebol direto Bem Patrícia Moreira Cinco minutos Cinco minutos De compensação Eventualmente Um pouco mais Depois destas Três alterações E também da demora Destas três alterações Entra a norte Comprar ali Van Mechelen Para ir até o lado direito Bem ali Na luta No meio campo Diana Silva Ainda Diana Silva Bem jogada agora E pode-se para Portugal Rasgar aqui A defesa da Bélgica Bem Andréia Norten Grande trabalho E pode-se para Portugal Aumentar a vantagem Muito espaço Mais uma À segunda Incrível Não consegue Portugal Chegar ao terceiro golo Ainda mais uma segunda Mais uma nova tentativa Como é possível Por duas vezes Ergueram-se ali Duas barreiras E a bola Teimosamente não entrou Cá está Grande trabalho De Andréia Norten Marco Muito bem jogado Faltou-lhe aqui O pé esquerdo Para definir Andréia Jacinto Remata É um bloqueio Da número 22 E depois é o pé O pé de Everard A impedir o golo Duas grandes oportunidades De Andréia Jacinto Mas também Grande trabalho Da incansável Andréia Norten Que está a fazer Um jogo Absolutamente subpulativo Depois Fátima Pinto Ainda também tentou o golo Mas não conseguiu Em Portugal A bola Ter agora Que circular bem longe Da área De Patrícia Moraes É o mais importante Nesta fase Dificuldades agora Até Ferrar E Portugal A recuperar a bola Fátima Pinto Agora tem que adormecer O jogo Carol Costa A controlar Estamos nos últimos instantes Em Vizela Deste Portugal 2 Bélgica 1 Se Portugal confirmar Esta vitória Como todos esperamos Há novo jogo Na próxima terça-feira Em Passos de Ferreira Frente à Islândia De novo com transmissão Na RTP A partir das 18 horas Muito bem Andréia Norten A ter disponibilidade física Para fechar o corredor direito E inteligência tática Também para fazer Porque a intensidade Não é só física É também muito Cerebral Técnica e tática E que pulmão Que pulmão E muito bem Agora Diana Silva Também neste promenor A colocar-se Lá à frente da bola Mas agora Marco A bola vai ser Despejada para a área E vão estar 6 jogadoras da Bélgica A procurar conquistar A primeira e a segunda bola Livre para Van Merle Agressividade Posicional De Patrícia Moraes Muito bem A controlar o espaço Outra linha de baliza E o posicionamento Das avançadas E agora Possivelmente Patrícia Moraes A deixar-se ali cair De forma noveliar Mais uma alteração Na equipa portuguesa À saída de Andréia Norten Para a entrada De Vanessa Marques É merece O aplauso PEC Que está a ser Dado aqui Das bancadas Do estádio de Vizela É um jogo Soberdo De Andréia Norten E entra Vanessa Marques Jogadora de suporte De Braga Média ofensiva Muito aplaudida A jogadora E merece Excelente jogo Jogo militavel Grande jogo De Andréia Norten Pontapé de baliza Para Patrícia Moraes Portugal está Segundos Aqui um desentendimento Parce na altura Das duas jogadoras A Juscinina Consegue ser mais alta Que a Vane Quer que pôr É verdade Final do encontro Em Vizela Portugal Carimba A passagem À fase Seguindo do playoff Vitória Por 2-1 Frente à Bélgica Música